Fala galera, beleza? Hilton aqui, novidade, recarga, atividades e premiações, aqui ó, voltou, você lembra como é que é preços hoje, atividades e premiações, chama o 2K Missões, os melhores preços e as melhores condições, vamos coletar tudo aqui já, o cara é bom né mano, eu vou gravar depois lá tudo certinho, o cara é bom, tempo 1 vai sair no próximo vídeo, fragmentos começando, recarga ó, a recarga, eu já fiz a full, que veio full, cadê, faltou pegar isso aqui, daí já vai resetar pra pegar de 5 né, 2 balzinhos de terno, Photoshop eu não consumi, e aqui mano, a gente vai pegar a arma, tá vendo, consumindo o patch já fechando, isso aqui a gente já fechou tudo né, isso aqui é, nossa, agora que eu vi véi, o de ação, acabou os bagulho de repetir mano, logo hoje que eu fiz uma full, ó, missãozinha VIP, por que que eu já fiz? Porque essa aqui acaba logo hoje véi, então, é hoje ou hoje, então inclusive se quer comprar recarga, que eu pôr mais barato, calme coruha, nossa, vou coletar aqui tudo ó, essa arminha aqui, ela vai ser boa, porque é o seguinte, hoje eu fui uns PVPs contra o Babu, eu acho que eu perdi uns 4 e ganhei uns 2, mas os 2 que eu ganhei foi no Tatu véi, mesmo com a arma de defesa, a conta dele bati muito por causa daquele gold véi, mesmo por causa, mano do céu, eu apanhei muito dele, aí eu falei ó, rapaz, a hora que eu pegar essa brilhante atiradora, vai diminuir um pouco a diferença, por causa que assim, se eu tiro o Boomerang pra jogar com essa daqui, tudo bem que vai ter uma defesa boa, só que perde já 10 de dano aqui, fora os outros atributos véi, fora os outros atributos, e mano, olha isso aqui véi, nossa, não, calma, vamos por parte, vamos por parte, vamos começar a abrir no baú, já, já tava me emocionando, toma um santo quebra, não, santo kit, eu tinha já, aqui eu preciso daquela última, cê lembra qual que é a última, Claudinho? Será? Mentira, Claudinho! Boa, velho! Boa! Boa senhora! Ativamos, vamos! Caraca, véi, eu não sei porquê, mas eu tinha um pressentimento que eu ia pegar, véi, eu tinha um pressentimento que ia pegar esse negócio aqui, agora eu vou bater dos anos 60, eu vou começar pela cartinha, cartinha tem muita coisa, é, tem uma coisa aqui que eu percebi, que cês, não sei se cês percebeu, mas tava perto de perceber, entendeu? Isso aqui não, isso aqui, full, oita full essa, caraca, tô louco, ela ficou full, mano, tô louco, que top, vamos então abrir isso aqui, coruja, mandei um presente pra você, meu amor, é nude? Olha aí, chegou no seu correio. Ah, véi, se cê mandou, mas não que cê mande as 50 mil venus aqui? Ô, que isso, véi? Vai que acontece, né? Vai que acontece. Ah, agora eu vou ser obrigado a puxar tudo aqui, né? Deixa eu ver já, não, esse aqui é mais um. Eu acho que vai chegar muito próximo, véi. Mas é assim, o que hoje eu vou falar, mano, vai fazer isso aqui, ó, esse aqui vai pro mais 4, mais 4, mais 5, vai fazer o mais 6 aí. Então vamos lá, eu tô só nas cartinhas, porque a cartinha vai dar um FC, a cartinha vai dar um FC. A cartinha vai dar um FC. Vou dourar a arma também, hein, cês duvidam? Se tiver perola, eu vou dourar agora essa arma aqui, ó, essa é o gold agora, ó. Tá aqui o gold agora, mano. Tá feito esse gold, ao vivo. Vem, 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 vem. Tá dourado, tá dourado, tá dourado, tá dourado, tá dourado. Aí já queria demais, não. É o que eu falei, pô, já peguei a fugura ali. Nossa, véi, tu pega essa fugura, nossa, véi. O Claudinho, ele pegou a décima primeira e ele falou, véi, tu vai sofrer pra pegar essa última, eu falei, eu não sofri pra pegar essa última, ó. Graças a Deus, não sofreu pra pegar a última, véi. Nossa senhora, acabou o sofrimento, jovem. Agora é correr atrás aí dos PVP pra ativar de combate lá. Ó, essa aqui ficou, nossa, 45 também, véi, top. Isso aqui, quase. Isso daqui eu tinha que desequipar, porque a do fogo ficou melhor que ela, mas será que ela já superou a do fogo? Não, eu fiz, eu tenho a tabelinha, eu fiz até pra conta do Kelvin, a tabelinha das melhores cartinhas. Isso aqui. Isso aqui, será que, não, não vou ficar atualizando aqui, ó. Bom, a cartinha foi. O que que, que que eu posso fazer agora? Vamos, vamos, o anel, né, véi. Ó, eu vou, eu vou, antes de tudo, eu já vou transferir. Eu tô com tanta fé que vai fazer o, o mais seis, que eu vou até, putz, pior que eu vou precisar daqueles mais um lá. Vamos só fazer aqui, ó. Esse, pra mais esse, ok. Na real, eu posso até fazer assim, ó. É, esse daqui, pra esse aqui, esse daqui, pra esse aqui. Vamos ver se a gente faz. O Eternidade é garantido, ó. O Eternidade, ó, Dragon 5, feito. Ah, Eternidade, vamos lá. Eternidade é a única coisa que a gente refirma desde a 337, que ele não muda o visual, não importa o nível dele, mano. Evite ser outra coisa diferente. Ó, o nível é a pulseira que faz isso, né. Mais cinco, ó. Um anel, né, velho. 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 Boa. Agora isso aqui. Vai dar pra fazer o, mais seis, será? Eu acho que não. Tá bem pertinho. Acho que dá, só. Não vai dar, sabe por quê? Dá, pô. Vai faltar um mais cinco. Um mais cinco ainda. Você viu? Faltando um mais cinco. Só o voz tá muito longe aqui, ó. Desculpa, desculpa, eu voltei. Tava tomando banho? Não, mas tá pertíssimo. Obrigadão, que eu vou presente aí. É, e a todos que tinha lá no mercado, velho, tinha mais, né, não. Passou lá no... Agora? Qual que é o... Mano. Vai faltar o quê? Eu vou precisar comprar no mínimo... Ah, ele acabou de falar que comprou tudo. Comprei tudo, não tem mais não. Tem um lá por cinco do caso, ó. Mais cinco? Não, mais três, pô. Ah, ele não valeu não. Tá ficado no mínimo, cara. Não vale não, valeu não. Passar pra um desse, ok. Tava perdido aqui um pouco, emocionei. E esse... Eu tiro de qual desse, né? Belezinha. Me equipar, então. Me equipar, então. Esse. Esse. Tá. 258. Já, tipo a fura? Ainda não. Só que, cara, nem vou chegar lá ainda. Tem... Ah, esse aqui não vai ocupar. Acho que... Eu queria pegar o nível 35 logo, por causa que essa habilidade vai pro nível 2, aí vai ficar melhor ainda pro combate. Fica mais forte ainda, né, velho? Vai ficar mais forte ainda. O Zema, acho que dá um nívelzinho. Um nível. Nossa, Piaca, vai bater os... Quase. Quase, quase. Vai bater os 1,60. Vai. Se quiser dar até pra passar. Nossa! 2.100 de FC? Que isso, mano? Ô, Coruja, só lembrando, você tem um terno novo pra colocar aí, papai. Não, sim, eu tenho um terno novo. Só que tem que ver se atualizou o atributo, né? Os caras tão falando do sugestão. Não, não. Não atualizou. Não é relogado. Relogates. Se tu quiser, depois, dá até pra ativar todos os potencial médios e botar uns equipes de patch bom pra pegar o FC total. Eu acho... Eu acho que talvez valha a pena. Vamos analisar, porque é o seguinte, a gente toma uma água. Eu não vou jogar de todo jeito, como eu falei, né? Todo sábado eu tenho compromisso com a igreja, então não tem como jogar. Mas tem um Mingo, eu tenho seis aí, né? Seu Claudinho. Botar o Minhões pra jogar aí, ó. Minhões que gostam de jogar bem. O Minhões sai ofendendo todo mundo, né? Mas vamos lá. Tem que botar a senhora na mochila. Senão os alto-falante vai ter um saco. Ufa, o 25. A gente tem que fazer a transferência dele. Eles podiam ter mandado cipar o cabelo, sei lá, mano. E tipo, ó, vamos lá. O 15. Ah não, pior que esses daqui. É, cipar o cabelo que eles tinham que ter mandado pra... Passar uma novinha aí, ó. Ok. O 25. Esse aqui que seria um pra trocar. Eu vou trocar ele. Você vê? Potência. Esse aqui eu vou trocar. Nossa, a merda da vergonha. Não veio o nível Aleixo, né? Pra quem sabe o Aleixo pegou um com... Três atributos acima de 48. Mas isso aqui já vai dar um pouquinho mais. Mas... Nossa! Mas 1600? Que ignorância. Eu vou puxar as corpões. Próximo vídeo eu vou ter um vídeo de fusão, hein? Bastante coisinha pra fusão. Do que que será que eu peguei? Ah, uma Super Nintendo 5, a de... É do quê? Da full. Ah, da recarga, da arma. Então vamos fazer o seguinte, ó. A arma em si, rapaziada, ela não sobe FC, tá? Porque é o mesmo atributo. É a questão que a gente vai ter defesa agora. Então na montagem... Eu acho que eu não tenho nenhuma Super Nintendo 5 até agora, né? Acho que não. Eu vou ter duas. Jogo uma aqui, ó. Jogo uma aqui. Eu já vou... Nossa! Nossa, não tem hora, véi. Achei que não ia passar dos SQ-37. Aí na transferência... Eu vou colocar a brilhante por causa que ela tem defesa. Então... Ela pode até subir um pouquinho mais, ó. 2.65, 7.71. Deve ter subido um pouquinho. 2.65, véi. Nossa Senhora, 2.65. Aí o que que faltou nesse daqui? Vai faltar 1 mais 3. É 1 mais 3 e 1 mais 5. Só que é o seguinte. Vamos ver de missão aqui, por exemplo. Essa é a longo prazo. Não dá. Vamos ver aqui. Quero ver onde tem vênus. 1 mais 3. Já fechou? É... Ó, uma novidade aí. Não sei se vocês estão sabendo, mas liberou o up de prática, tá? Mas pra todos ou só pra quem tem mais nível? Tem essa questão. Pra todos. Pra todos. Você fez aqui ontem ou não? Não. Liberou hoje. Hoje e agora ou ontem, minha noite? Ontem, depois da manutenção. A gente perdeu um tiazinho. Opa. Opa na sua. Opa na sua, Kelvin. Eu upei, viu? Beleza. Vou upar agora. Nossa, mas vai ser o quê? Dois dias, mano. Pra upar o nível. Pra upar o nível. Upa a vida, Kelvin. Eu upei a vida, senhor. Deixa eu só passar aqui no evento rapidão. Tempo 1 não vai dar. PVP. Onde? Nossa, velho. Nem aqui da Vênus. Na recarga de... Nossa, senhora. É. Pra pegar essa Vênus aí vai ser triste. Ter que encontrar. O problema é que muita gente tá comprando agora. Mano, esse aqui eu tinha pego antes. Tá ligado? Só pra tentar a sorte. Porque assim, ó. Nós só temos 1 aqui, ó. Então eu falei, putz. Masculina. A hora que eu vi que não era repetida. Só que veio aqui, já fiquei até triste. Porque faltou 1 aqui. Ó, Pet, a gente fez o máximo. Tem esses equipamentos, né? Tem. Deixa eu ver. Ah, mas não tem o conjunto. Na real, tem o conjuntinho. É o quê? 7 dias? Tem o verdinho aí. Tá mais. Eu tô pensando em cipar e jogar esses 2 7 dias aqui. Porque eu acho que até a próxima semana... Já vem mais. ...pra gente pegar de novo. Já vai só esses 2? Só pra dar aquela maximizada mesmo. Deixa eu ver quantos dias tá. 2 dias... Ah. É meio que... Esse aqui já teria que trocar. Vamos trocar os 2, então. É 2 dias pra upar mesmo. O IOS botou aqui na minha conta. Já upei aqui. Já a prática. Nível. 2,68. Top. Top. 51. Tem esse aqui. Que na sua tá muito perto de upar esse, velho. Seu Cristal Roach tá muito perto. Muito pertinho. Ó. O recarga máxima ele expira daqui 5 dias. Eu vou continuar nele. Eu tô com dó de usar esse aqui. Então eu vou jogar o recarga máxima já renovando. E fechar com prática, né? Se passar bastante prática a gente faz até 270 de UFC. Símbolo será que tem? Muito pouco. Posições. 270. 270. Aqui falta ataque. Opa. Na última. Boa. Isso aqui falta tudo. Já passou? Dan, dan, dan. Já passou? Ô, louco, velho. Muita coisa. A musiquinha zica. A musiquinha zica. Foi. Se mais um é god, hein? Opa, boa demais. Foi bom, foi bom, foi bom. Do jeito que esse negócio tá difícil de passar, velho. Vou falar assim. Tá com passados. Não, mas é bom demorar, ó, boa. É bom demorar, porque se a gente ficar full, os caras têm que chegar ao próximo. Nossa, 269. Que isso, velho. Assustador esse UFC. Aqui eu acho que fechou, né? O que eu queria ter feito era o Pice Patch, mas a ração ainda não dá. Deixa eu só... Pra fechar, a gente atualiza aqui. Como de costume, eu não vou... Eu já atualizei 10 milhões de vezes aqui e não consegui nenhum patch 2 estrelas. Parece que nunca mais ninguém pegou nada aqui, velho. Parece que nunca mais ninguém pegou nada. Eu acho que já tava ruim e os caras nerfaram, velho. É isso. Agora parece que piorou. Falaram que também mudaram os pontos do Shopping aí. Botaram o Gold de arma. Tem nojo. Só pra poder pegar. Aí. Muita porra. 6 mil. Ah, mano. Sai fora. Deixa quieto. Nem quero mais, né? Nem quero. Oh, Raul. Vamos lá. O Babu. Homem tá top 1, né? Tá com o Gold. Vamos ver quando sair o segundo Gold. Eu creio que... É difícil dizer que eu passo porque o cara já tá aqui, ó. Vendo 7. Tá fortão. Vamos ver. Ah, mas eu tenho mais dano que ele, eu acho, hein? Ele tem 2x5 também. Só que daí eu já tenho um orifício a mais. Dá briga boa. Eu acho que eu passo. Caterine era conta do Hell. O que que fizeram aqui? Deu uma subida de UFC legal. Subiu 20k, basicamente. Porque batia 2x7 e 2x2. Foi a missão que eu fiz na conta, pô. Subiu a UFC. Very good, né? 2K Missions. Ben Dragunzão. Ele comprou uns cupons essa semana. Eu acho que ele tá guardando coisa... Nossa, 2x7 é sacanagem. Ele vai ganhar gold, tá? E, ó, coisa importante. É... A arma do torneio vai vir com gold agora. Então, o UFC desses caras aqui vai brutalizar. O Vini, que é a conta... A conta mais forte do servidor, do servidor... A conta mais forte do servidor é o Vini. Ele não tem nem arma 242. Se ele bota a conta 242, já sobe mais ainda. Wendel. Deve... Ó, Capitão 5, 8 aqui. Pois é, pai. Capitão, foda. Pois é. O Bourbon, que é o parceiro nosso. O macaco gringão chegado meu aí. Te passei, hein, Kiel? Ah, te passei. Eu vou fazer a pão agora, bebê. Bastardinho. Ele tá mais forte. É, a gente tá nessa briga aqui, ó. O Spock já subiu mais... Ah, ele fez recarga comigo. Não sei mais que ele vai fazer a recarga dele ainda. Cara, eu vi no print dele... Deixa eu até confirmar. Pra você ver a diferença. Ele... A figura dele dá 6 de dano e 7 de armadura. A minha dá... É. Se eu boto uma figura aqui... Ó, uma figura... Ele deve ter uma figura dessa metade mais que eu. Aí iguala, eu acho que eu fico até mais forte. Mas é isso. Ele tem a figura de Santa Full também, né? Ele tem a Santa... Ah, acho que ele comprou, né? Eu acho que ele comprou o fogo. Aqui falta o quebra e o fogo. Mas tá difícil de ver. Cara, é isso. De boa, eu vou fechar as cartinhas. Se você quer deixar um salve, um beijo pra alguém. Um salve pro meu irmão Eduardo, né? Deixar um salve pro Du, pro Caio, pro Saint, pro Hel-Hel. O Hel acho que não tá vendo tantos vídeos assim que ele tá viajando. Mas o Saint, ele falou que sempre tá assistindo. Próximo vídeo aqui, talvez... Um salve aí pro Tigrinho, Claudinho. Tigrinho. Tigrinho. Deixar um salve pro Aleix, que vai fazer eu acordar amanhã 8 horas pra fazer recarga, porque ele tá com sono agora. Pois é, isso aqui é o Vinzão. Obrigadão pelos Vênus. Deve ter se fortalecendo. Procurso que eu puder dar pra você. Eu falei... Não, besteira não, rapaz. Não, besteira. É isso, ó. Tamo junto. Bom sábado a todos, todas. Não existe todos. E fui.